Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Boa! Vamos embora? Agora, sobre a divisão. A divisão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a mitose e a meiose. A mitose, ela é conhecida como divisão equacional. Por que divisão equacional? Porque eu aumento a quantidade de células. E é por isso, por aumentar a quantidade de células, que a gente chama as células que sofrem mitose de células somáticas. Foram, de soma, de aumentar, de soma, beleza? Em resumo... Agora, você vai entender como, em resumo, a mitose ocorre. Olha aqui, é mais ou menos assim, ó. Imaginem que eu tenho aqui um par de cromossomos, ó. Bonitinho aqui, na mitose. Foi? Toda célula, antes de se dividir, sofre o quê? Duplica o material genético. Repita isso. Toda célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Então, olha o duplicado aqui, ó. Lembra? Cromossomos homólogos, cromáticos de irmã. Isso aí tem que estar firme na sua cabeça. Se ainda não está, volta um pouquinho o vídeo. Assiste de novo. Aquele intervalo onde eu falei. Lá dessa divisão. E aí, fixa essa informação. Olha o que vai acontecer. A célula vai dividir. Ó. Foi? Ó. Deu? E aí, a gente vai ver que no final, eu vou separar aqui, ó. Cromossomos homólogos. Pareados de novo. Porque eu separei na mitose, as cromátides irmãs. Que a gente vai falar disso, já, já. Os eventos da mitose. Aqui, eu quero que a gente tenha um olhar para enxergar o que vai acontecer. Beleza? Agora, se fosse uma meiose, a meiose, ela é conhecida como divisão reducional. Por que reducional? Por que reducional? Porque ela reduz ou diminui a quantidade de material genético. Quer dizer que ela vai reduzir o material genético dela. Beleza? A metade. E as células que sofrem meiose, a gente chama de células gaméticas. Ou germinativas. Obviamente, esse cara aí vai formar o que? Gameta. Então, uma característica da meiose é que ocorre para formação dos gametas. Foi ou não? Deu para entender? Todo mundo aí? Tranquilo? Então, esse mecanismo de mitose aumenta a quantidade de células dos tecidos. Não é? Faz sentido. Se somos pluricelulares, precisamos disso. E a meiose, como é que ocorre? Mais ou menos assim, olha. Olha aqui. De novo. Foi. Então, vamos lá usar o mesmo esquema, como a gente representou aqui. Olha lá. Se eu tiver aqui o indivíduo de ploid, 2n igual a 2. Olha. Foi? Toda a célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Então, olha. Olha aqui. Duplica o material genético. Uma vez que eu dupliquei aqui, eu vou apresentar aqui o quê? A dupla cromátide, né? Ela duplicada. Se ela está duplicada, se ela está duplicada, eu vou ter aqui, ó. Par de cromossomo homólogo com cromátides duplicadas. Isso faz com o quê? Eu tenho aqui, ó. Uma primeira divisão. A meiose, ela se divide em duas fases. A primeira, meiose 1, separa o que a gente chama de cromossomos homólogos. Olha aqui, ó. Foi. Beleza? Separou cromossomos homólogos. Olha lá. Olha a diferença. Aqui eu separei cromato de irmã, cromato de irmã. Uma pra cá, outra pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá, uma pra cá. Foi. Agora aqui, ó. Na meiose 2, separa... A gente vai separar aqui. Agora, as cromátides irmãs. E aí, no final, ó. Olha o que a gente vai ter. Deu pra entender? Foi ou não? Tranquilo até aí? Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal. Beleza? E até a próxima.